Por onde for, te levarei Não me envergonharei, pode não dar este lugar Os olhos estão só em ti, por quê? Seu graça foi o meu rei Tu alzão livrou os meus pés Meu rei está entrando, Jesus está aqui Já posso te sentir, Jesus Ele me fez livre, eu sou Livre, eu sou Totalmente livre, celebrando a tua glória Ele me fez livre, eu sou Livre, eu sou Dançando a tua presença Por onde quer que eu vá Ele me fez livre, eu sou Livre, eu sou Totalmente livre, celebrando a tua glória Ele me fez livre, eu sou Livre, eu sou Dançando a tua presença Por onde que é que eu vá a levar, hein? Já te dá que eu dançarei Se você se calhar eu já levarei Por onde que é que eu vá a levar, hein? Por onde que é que eu pensarei Por onde que é que eu vá a levar, hein? Por onde que é que eu vá a levar, hein? Finalmente! Por onde que é que eu preso Se euосто letrela Jesus! Jesus está aqui! Que Jesus fez com você Ele me fez livre Eu estou totalmente livre Salva tua glória Fiquei livre Eu estou livre Eu estou na sua presença Por onde quer meu pai Ele me fez livre Eu estou totalmente livre Salva tua glória Fiquei livre Eu estou livre Eu estou na sua presença Por onde quer meu pai Eu a levarei Levarei por onde for Te levarei Levarei comigo Jesus Por onde for Te levarei Levanta tua voz e diz isso a ele Por onde for Esse é o desejo do nosso coração Jesus Por onde for Te levarei Levanta tua voz e diz isso a ele Barra, 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 barra e tomate Regra, barra e tomate Onde for Obrigado.